A Polícia Federal de Ribeirão Preto deflagrou hoje a Operação Elpis, com o objetivo de combater a pornografia infantil. Um homem de bebedouro foi preso em flagrante por posse de arquivos com conteúdo sexual. Ele utilizava programas para compartilhar com outros usuários. Também foram apreendidos equipamentos de informática e mídias de armazenamento.